Vamos oferecer o futuro melhor. O que é isso? Eu chamo, pessoal. Vamos lá. Vota em longe. Vota em longe. Eu te vou votar. Eu chamo, pessoal. Vamos lá. Ah, é muito. É uma cidade. É uma cidade. É uma cidade. É uma cidade. Ele já é uma cidade. É uma cidade. O que é isso? É uma cidade. Ele tem um futuro melhor. É um juneiro frango. É um futuro melhor. É um futuro melhor. Ah, é uma cidade. É fácil. Vamos lá. Vamos lá. É uma cidade. O que é isso? É isso? Você vai ver o que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso?